O direito das sociedades indígenas de terem acesso à terra é uma garantia que vem sendo colocada em prática pelo governo do presidente Lula. Tanto que os processos de retirada de não indígenas de áreas tradicionais vêm ocorrendo desde o começo do ano. E o processo mais recente de desintrusão foi na terra indígena, a Piterewa, no Pará. Sobre esse assunto eu conversei mais cedo com a secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência, Maria Fernanda Coelho. Acompanhe a entrevista. Secretária Maria Fernanda, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Secretária, essa operação de retirada de não indígenas nas terras do Pará já está indo para o seu segundo mês, que foi iniciada em outubro. Eu gostaria que a senhora fizesse um balanço. Como está a situação no momento? Olha, nós estamos já agora na segunda fase do processo de desintrusão, ou seja, a retirada dos não indígenas, das terras indígenas, a Piterewa e Trincheira Bacajá. Esse é um processo importante dizer que o governo federal cumpre uma determinação do sistema de justiça, do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Federal de Redenção, enfim. E nós estamos agora, vencemos a primeira fase iniciada do dia 2 de outubro, com a saída voluntária, mais de 80% do gado já saiu da terra indígena. E agora entramos então na segunda fase, nas duas terras, para que as pessoas efetivamente, elas cumpram a decisão judicial, né? E levem todos os seus bens, os seus pertences. E caso isso não aconteça, isso acontecerá, nós teremos que cumprir então com o perdimento dos bens. Mas tem sido uma operação, né? Que vem acontecendo, nós acreditamos, né? Da melhor forma possível, coordenada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, pelo Ministério dos Povos Indígenas e que abraça mais de 300 servidores nesse processo, entre civis e militares. E outros ministérios também estão envolvidos nessa operação. É, exatamente. Esse processo da articulação da Secretaria-Geral com o Ministério dos Povos Indígenas, ele prevê, são 19 órgãos, entre ministérios e órgãos do governo federal, como a FUNAI, o IBAMA, o INCRA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim. É uma grande articulação do governo federal para o cumprimento dessa decisão judicial. A senhora falou, né, mais ou menos 80% do gado que ocupava irregularmente esses territórios já foi removido. Dá para se ter uma ideia também, em termos de pessoas ou de famílias que ocupavam ali, qual a parcela que já cumpriu essa determinação e deixou os territórios? Olha, a gente estima também que é aproximadamente o mesmo percentual. É importante dizer que nós visitamos, nós identificamos por geoprocessamento cerca de 857 unidades, ou seja, então nós visitamos praticamente 100% delas e nesse processo nós tivemos mais de 400 que estavam vazias, desocupadas e das que estavam ocupadas nós tivemos 119 cadastros. Então o INCRA identificou e fez o cadastro dessas unidades que foram visitadas. Agora, as pessoas ou famílias que não atenderam a esse primeiro pedido, né, de uma saída, podendo inclusive retirar, né, seus bens, seus animais, o que que deve ser feito a partir de agora, então, na segunda fase? Olha, nessa segunda fase nós já tivemos 89 visitas, das quais fizemos dois novos cadastros. É importante, muito importante que fique claro que mesmo nesse processo de identificação dos invasores nos quais eles, nós vamos avaliar se eles têm o perfil para acesso aos programas sociais, é importante dizer que as pessoas saiam da unidade. Ou seja, este momento agora é o momento onde eles devem sair, desocupar, levar seus pertences, seus bens, a retirada do gado ele continua, por quê? Porque mesmo que haja esse processo de identificação, isso não para a operação, as pessoas não podem ficar lá, elas devem realmente se retirar, né, das duas terras indígenas, para que esses, os indígenas voltem de fato, né, a ter o pleno domínio da área que foi demarcada, homologada pelo presidente em 2007. Secretária, esse tipo de ocupação é inquestionavelmente uma invasão e ela tem um impacto muito forte, não só na vida dos povos indígenas que habitam esses territórios, mas também no meio ambiente, né, a senhora mencionou a questão da pecuária e deve haver também outro tipo de atividade. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o impacto no meio ambiente dessa ocupação por não indígenas. Esse é um tema muito caro, inclusive, ao Brasil, né, nós estamos às vésperas da COP30, que vai acontecer, né, agora, a COP28, A COP28, né, a COP28, que vai acontecer agora no início de dezembro, e a terra indígena, a Piterewa, ela foi a terra indígena mais desmatada do Brasil em 2021 e 2022. O que significa que há um enorme trabalho, né, a ser feito, né, com a retirada desses invasores dos não indígenas. Além disso, né, você teve o processo também de um gado de forma ilegal, né, a gente estimava em torno de praticamente entre 50 a 60 mil cabeças de gado, e a gente viu muito gado saindo, né, nesse período da saída voluntária. Então, esse aspecto ambiental, e a gente está vendo essa questão climática, né, acontecendo o tempo todo, então ele reforça ainda mais a importância desse trabalho dos ministérios, dos órgãos, para que a gente aconteça a desintrusão. É uma ação, inclusive, que está alinhada com os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, é o Brasil atuando de forma muito coerente com esses objetivos. Sim, sem dúvida, né, até porque toda a discussão que o Brasil tem feito, que o presidente Lula tem levado nesses fóruns internacionais, traz o tema da sustentabilidade ambiental, da sustentabilidade socioambiental, de forma muito forte. Então, você tem unidades de conservação e terras indígenas, elas sendo recuperadas, porque você tem um processo de degradação muito grande. Então, no caso, por exemplo, de Apitereua, você tinha índices de desmatamento que eram, como eu disse, absurdos, 2021 e 2022. E a partir de agora, com esse processo, a gente tem a retomada para que essas terras não só voltem a ser os legítimos ocupantes, que são os indígenas, mas também que a gente tenha um processo de recuperação dessa área que foi degradada. Tá certo. Então, tem todo esse trabalho, né, de convencimento de que a lei tem que ser cumprida para uma retirada pacífica. Há casos, secretária, que talvez sejam necessárias aí multas ou mesmo o indiciamento de pessoas que não estão cumprindo a determinação legal? Sim. Nós já fizemos, inclusive, nós já aplicamos mais de 4 milhões e 100 mil reais em multas. Nós tivemos também a identificação, nesse processo, de trabalhadores por parte do Ministério do Trabalho e Emprego, que estavam em situação análoga à escravidão. Inclusive, encontramos agrotóxicos de altíssima, vamos dizer assim, periculosidade, desfoliante de florestas, uma coisa que é absolutamente proibida. Proibida. Então, várias identificações foram feitas nesse processo. E nessa segunda fase, inclusive, nós já iniciamos a inutilização de várias áreas dentro da terra indígena. Perfeito. Secretária, o que o governo pensa em fazer para, logo após a desintrusão, não ocorra novamente a invasão desses territórios? Olha, esse processo é um processo que ele se inicia, ele tem a primeira, segunda, terceira fase. E aí, a gente pode citar, talvez, uma desintrusão que aconteceu também no Pará, do Alto Rio Guamá. Então, essa posse volta para os indígenas e aí eles passam, então, a exercer o pleno direito, a plena posse daquele espaço. E é importante salientar que Alto Rio Guamá, que aconteceu de forma recente, sempre com a parceria e o apoio do governo do Estado do Pará, nós tivemos, inclusive, um depoimento de uma liderança indígena, que ele ressaltou que já, depois de 60 dias que nós saímos, que ele começava a identificar a volta da caça de porcos silvestres, de animais silvestres que já há muito não se via. Um próprio integrante da Força Nacional identificou pegadas, por exemplo, de onças. Então, assim, de animais que já não se verificavam acontecendo nesses ambientes. Então, a nossa expectativa é, nossa expectativa não, é a nossa diretriz, não só no processo da retirada desses invasores, mas que a gente tenha a plena posse dos indígenas desse território. Muito bom. Maria Fernanda Coelho, secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Muito obrigada a vocês. Música Música